A principal arma, agora um assunto sério aí, a principal arma no combate ao câncer é o diagnóstico precoce. Esse é um dos principais objetivos da Fundação Oncocentro de São Paulo que está completando 40 anos. Repórter Luiz Sversucci tem mais informações pra gente. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Hoje pela manhã, o governador Geraldo Alckmin, o secretário de Estado da Saúde da Viu Ip, entregaram aqui no Hospital de Heliópolis um centro de radioterapia, junto também com medicina nuclear e radiologia. Isso vai beneficiar muitos pacientes daqui da região, principalmente em relação ao tratamento ao câncer. Quem vai detalhar, explicar um pouco mais pra gente sobre esse assunto é o diretor daqui do Hospital Heliópolis, doutor Abraão Rapopor. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Doutor, de que forma que esses novos equipamentos, essa nova unidade vai auxiliar a população, né? E quantos atendimentos a mais serão feitos por conta disso? Bom, o Hospital Heliópolis está numa região e atende uma população no seu entorno de 5 milhões de pessoas. O que acontece com a chegada da radioterapia, dos novos equipamentos de imagem, nós vamos realmente conseguir atender 120 doentes novos por mês para a radioterapia, que serão somados àqueles 800 da oncologia clínica que já vinham sendo tratados, e nós éramos obrigados a transferir isso para outros lugares. Então, acreditamos que isso vai beneficiar, em média, mil pacientes por mês com oncologia no geral do problema. A partir de quando já começa a funcionar, doutor? Acreditamos que a partir do primeiro de agosto estará tudo funcionando. Nós dependemos somente de uma liberação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é simplesmente um diploma de funcionamento que deve estar pronto até o fim de julho. Ok, muito obrigada pelas suas informações, boa tarde. É com você no estúdio, Aldo. Obrigado, Luiz. Gabriela.